Então, galerinha, sem demora, vamos começar a corrigir a questão número 37 do simuladinho, tá? O que a questão fala? Antes de tudo, deixa eu esconder isso aqui, vocês não são obrigados a ficar me vendo, tá bom? Agora sim, vamos lá para a correção. Bom, a figura abaixo representa uma escuna atracada no cais, tá? Então, tem ali a escuna e uns pontos ali que a gente vai descobrir agora o que são. Então, deixa você cair uma bola de chumbo do alto do mastro, ponto O. Então, tá vendo ali a escuna? Lá no mastro tem um ponto O, certo? Deixa você cair uma bola. Nesse caso, ela cairá no pé do mastro. Então, do jeito que tá aqui, ela cai exatamente no ponto Q, tá? Quando é abandonada. Então, quando ela tá em repouso, esse ponto está alinhado com o ponto Q. Tranquilo? De boa. Beleza, né? Até aí tudo bem. Quando a escuna estiver se afastando do cais com uma velocidade constante, então a escuna tá indo aqui para a esquerda, com uma velocidade constante. Esses exercícios, sempre vão falar que é velocidade constante, para que durante o que vai acontecer agora, na horizontal, eles fiquem com a mesma velocidade, tá? Se a mesma bola for abandonada do mesmo ponto O, ela cairá no seguinte ponto. Então, olha lá. A bola, ela vai continuar indo para frente, porque a velocidade é constante, mas agora ela vai também vir para baixo, tá? E a escuna tá indo para frente. Então, para frente, as duas estão em repouso entre si, tá? Apesar da bola cair, na horizontal, elas estão com a mesma velocidade. Isso significa dizer que o ponto Q e o ponto O vão ficar sempre alinhados, porque um está em repouso durante, em relação ao outro. Então, quando a bola cai, a bola também, na horizontal, vai ficar com a mesma velocidade do ponto Q. Mostrando que, na horizontal, a bola e o ponto Q também estão em repouso um entre o outro, tá? Se A está em repouso em relação a B, B está em repouso em relação a A. Lembra disso na aula? Então, onde que ela vai cair? Bom, ela vai cair exatamente no ponto Q. Show? Então, gabarito dessa questão, letra B. Show? Então, segue aí para a próxima questão. Bom, agora vamos para a segunda questão. Preste atenção. Uma ave pousa sobre um caminhão que corre na estrada. Então, a gente tem aqui a ave. Vocês estão conseguindo ver a ave? Vou mostrar para vocês onde está a ave, tá? Aqui está a ave. Pequenininha ali. Sabe-se que a ave permanece na mesma posição em relação ao caminhão, tá? Então, em relação ao caminhão, ela está sempre na mesma posição. Então, a ave está em repouso em relação ao caminhão e o caminhão está em repouso em relação à ave. Chique? De boa? Agora, ele está querendo saber o que é errado. Cuidado, ele não quer saber o que é certo. Ele quer saber o que é errado, tá bom? A ave mantém-se em repouso em relação ao caminhão, tá certo? O poste está em movimento em relação ao caminhão. Lembra? Se A está em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a A. Se o caminhão está em movimento em relação ao poste, o poste também está em movimento em relação ao caminhão. Então, falar que um está em movimento em relação ao outro também está certo. A estrada move-se em relação à ave. A ave não está em movimento em relação à estrada. Então, a estrada está em movimento em relação à ave. Novamente, por aquele bisuzinho. Se A está em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a A. Então, também está certa, tá? Então, só sobra a letra D para estar errada, certo? O poste está em repouso em relação à ave. Não, não. A ave não está em movimento em relação ao poste? Então, o poste também está em movimento em relação à ave, tá bom? Então, essa daqui é incorreta e é o gabarito que a gente estava procurando. Resposta, letra D. Chique? Segue para a próxima, então. Bom, próxima questão. Questão número 39. Se liga nessa questão. Um trem de passageiro passa em frente a uma estação com velocidade constante em relação ao referencial fixo no solo, tá? Então, lembrando, sempre vai falar que a velocidade é constante. Assim como o latido do cachorro está sendo constante. Então, vamos lá. Esse trem de passageiro está passando em frente à estação com velocidade constante em relação ao referencial fixo no solo, beleza? Nesse instante, um passageiro deixa cair só a câmera fotográfica. Então, o passageiro está lá no trem e pum, a câmera caiu. Que droga. Desprezando a resistência do ar, fato que ele também sempre vai dizer que está desprezando a resistência do ar para que o ar não influencie nesse lance de movimento ou repouso. Desprezando a resistência do ar, a trajetória da câmera no referencial fixo ao trem é... Então, vamos lá. Desprezando a resistência do ar, a trajetória da câmera no referencial fixo ao trem. É o quê? Então, quem está no trem vai ver essa câmera com a mesma velocidade na horizontal. Então, na horizontal, ele vai ver essa câmera caindo em linha reta. É o novo lance do avião quando abandona a bomba, tá? Ele sempre vai ver a bomba embaixo dele. Então, a trajetória que ele vai ver é uma trajetória reta. É uma trajetória retilínea. Chique. Retilínea. Show? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Enquanto no referencial fixo no solo, a trajetória vai ser o quê? Bom, quem está no solo, está vendo a câmera indo para baixo e indo para frente. Quem está no solo, quando vê a câmera caindo, vê essa câmera com dois movimentos. Indo para frente e indo para baixo. Então, ele vai ver um movimento parabólico. É igual do cara quando está no solo, o avião abandona uma caixa e ele vê a caixa indo para frente e indo para baixo. Então, aqui é a trajetória curvilínea parabólica. O tempo de queda da câmera do primeiro referencial dentro do trem é pontinho, pontinho, tempo de queda do segundo referencial. Então, gente, não importa qual referencial adotado, a câmera vai cair no mesmo tempo, tá bom? Já pensou? Quem estava no trem, vê cair a câmera num tempo diferente de quem está fora no trem. Não existe isso, tá? Então, os tempos são iguais, né? O tempo aqui no caso do texto é igual ao tempo de queda do segundo referencial. Então, retilínea parabólica é igual. Resposta, letra D. E aí, matou essa também? Então, vamos para a próxima. Na próxima questão, eu tenho o seguinte texto. Segura aí. Para manter a saúde física e mental, uma pessoa faz caminhadas diárias em um parque público, percorrendo três vezes uma pista de 1,5 km. Então, a gente sabe ali que a pista, tá? Ela tem ali 1,5 km, beleza? O tempo utilizado para cada volta é de 15 minutos. Então, isso aqui é o tamanho da pista. E ele falou que o tempo, o Δt, é de 15 minutos. Utilizando o conceito, fui podendo determinar que a velocidade média é em km por hora desenvolvido nessa caminhada. Nesse caso aí, ele não está querendo saber a velocidade média em relação ao deslocamento. Ele está querendo saber a rapidez. Lembra que eu comentei com vocês? Ele está querendo saber a rapidez, tá? Se ali tivesse que ele deu uma volta e tivesse uma velocidade média igual a zero, a questão teria que ser anulada. Mas, como ali não tem, ele quer saber durante o que? A caminhada. Como ali não tem zero, então ele não está querendo saber a velocidade média. Em si, ele está querendo saber a rapidez com que ele anda ali na pista, tá bom? É um tipo de exercício que não é cobrado na EAR, mas aparece muito nos livros que vocês vão fazer. Então, aqui você tem que ter essa maludragem. Como é que... e se tivesse zero? Se tivesse zero e pedisse velocidade média, aí seria zero, tá bom? Mas ali ele quer saber a rapidez, tá? Então, beleza. Vamos calcular essa rapidez, né? Essa rapidez, que ele chamou aqui de velocidade média, vai ser essa distância de 1,5 quilômetros dividido pelo tempo. Como ele quer em quilômetros por hora, eu tenho que passar esse minuto para a hora. Como é que eu passo o minuto para a hora? Você pode usar uma regra de 3, dizendo que uma hora equivale a 60 minutos. Então, x horas equivale a 15 minutos. Você pode usar isso, tá? Fazer aqui, 60x é igual a 15. x é igual a 15 sobre 60. Divide por 15 em cima e divide por 15 embaixo. Vai dar 1 sobre 4 horas. Você pode fazer desse jeito ou então pega esse outro bizu aqui. Sempre que ele quiser passar de minuto para a hora, é só você pegar o minuto e dividir direto por 60, tá bom? Também tá certo. Simplificando de 15 em cima e embaixo, como a gente fez lá na regra de 3, eu vou ter 1 sobre 4 horas. Foi mais rápido, não foi? Então, o tempo, velocidade média, rapidez, é essa distância dividida pelo tempo. Então, vai ser, repete a primeira fração, 1,5, e multiplica pelo inverso da segunda, tá? 4 sobre 1. 4 vezes 1,5 eu vou mandar 6 quilômetros, porque a distância tá em quilômetros, por hora. Porque o tempo eu passei pra hora. Resposta, letra D. E aí, a questão ficou confusa? Ficou diferente? Gente, lembra que eu comentei com vocês sobre rapidez? Então, essa aqui é uma questão que fala sobre rapidez. Fechado? Então, agora vamos pra próxima questão, tá? Próxima questão, número 41. Vamos seguir direto? Então, vamos lá. Questão número 41. Um ponto material move-se em linha reta, percorrendo 2, 3 consecutivos, MN e NP. Vou fazer aqui uma linha reta. Aqui é o M, aqui é o N e aqui é o P, beleza? MN e NP. O trecho MN é percorrido com uma velocidade de 20 quilômetros por hora. Tá? Então, a velocidade aqui é de 20 quilômetros por hora. E o trecho MN é o triplo, desculpa, o trecho NP é o triplo de MN. Tá? Então, o NP, se eu falar que vale 3X, aqui vale X. Pode-se afirmar que a velocidade média MP vale. Então, ele quer saber a velocidade média total do percurso. Vou fazer de duas maneiras. A maneira no braço e a maneira usando o bisu. Fechado? Vamos fazer primeiro a maneira aqui no braço. Vamos fazer primeiro a maneira no braço. Toma aí. Chique. Lá. Primeira maneira no braço, tá? Bom, eu vou descobrir com isso os tempos aqui, tá? Tanto o tempo na primeira como o tempo na segunda. Deixa eu fazer uma paradinha aqui. Ah, tá. Ótimo. Beleza. Bom, vou descobrir tanto esse T1 como esse T2. Fechado? Bom, o meu T1 vai ser a distância X dividido pela velocidade, 20. O meu T2 vai ser a distância 3X, que ele falou que é o triplo da primeira, dividido pela velocidade, que é 60. Vou simplificar essa fração aqui, tá? Dividir os dois, o numerador e o denominador por 3. Vai dar X sobre 20. Beleza? Com isso, agora, eu vou descobrir o famoso tempo total. O tempo total vai ser X sobre 20 mais X sobre 20. O tempo total vai ser, opa, fração com denominadores iguais, somos numeradores, 2X, repete o denominador, sobre 20. Vou simplificar, tá? Por 2. Simplifica por 2 em cima, simplifica por 2 embaixo. Vai dar X sobre 10. Esse é o tempo total. Agora, vamos para o cálculo da velocidade média. Velocidade média é o deslocamento sobre o tempo. Velocidade média vai ser igual, o deslocamento vai ser X mais 3X, 4X. Velocidade média vai ser X sobre 10. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta, 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 40 km por hora. Resposta, letra D. Então, essa é a primeira forma de fazer, que é a forma abraçal. A segunda maneira de fazer, se você é do curso da plataforma física dinâmica, ou se você assistiu a aula comigo, tá? Você sabe que eu tenho um bizuzinho, não sabe? Como fala assim sobre, fez a velocidade média numa parte com um valor, velocidade média na segunda parte com outro valor. Tem um bizuzinho. Vamos fazer pelo bizu? Bizu do Pará, tá? Nessa aqui, você vai ver se era melhor fazer pelo bizu ou não. O bizu é o seguinte. É o denominador do percurso, multiplicado por V1, multiplicado por V2, e aí faz um cruzamento das frações. Mas Pará ali não tem fração, mas dá para virar fração. Olha só. Tudo é 4x. Se esse primeiro pedaço vale x, então esse primeiro pedaço vale 1 quarto. E esse segundo pedaço vale 3 quartos. Hum, Pará. Eu já não gostei, porque como aí ele já não deu a fração, eu teria que transformar isso em fração e eu iria me confundir. Eu vou preferir fazer esse exercício da primeira forma. Ótimo. Então, já coloca na sua cabeça. Se na prova cair, sem dar de forma clara as frações, você faz pela primeira forma. Não, Pará. Esse raciocínio de fez um pedaço, fez outro pedaço, transformar isso em fração, para mim é tranquilo. Então, eu vou preferir usar a segunda maneira. Show de bola, tá? Use a segunda maneira. E aí, como é que vai ficar? Lembra? Vai ficar o numerador da primeira. Vamos botar direto aqui já? Vamos fazer o bizu virar mais prático. Porque a gente já sabe qual é a fórmula, certo? Então, vamos fazer o bizu virar mais prático. Então, vai ser o denominador, 4, multiplicado por V1, 20, multiplicado por V2, 60. Agora, cruzo. 1 vezes 60, 60, mais 3 vezes 20, 60 também. Logo, isso vai dar 80 vezes 60, só multipliquei o 4 vezes 20, dividido por 120, tá bom? Por 60 dá 1, por 60 dá 2. 80 por 2, 40. Rapidinho, né? Então, gente, você pode não gostar da segunda maneira, faça da primeira, mas quem pegou a segunda maneira, você ganha um tempo aí nessa questão, tá bom? Então, a resposta continua sendo 40 km por hora, não poderia ser diferente. E é que eu estou te provando que fazendo de uma maneira ou de outra, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, questão 41 foi. Vamos agora para a questão número 42. Sem demoras. Questão número 42. Numa viagem de Recife a Fortaleza, um motor se dirige durante 4 horas com uma velocidade de 90 km por hora. Gente, eu preciso desenhar, tá? Se eu não desenhar, na metade da questão eu já esqueço as informações. Então, desenhe, então, tá? Então, ele vai sair de Recife para Fortaleza, certo? E aí, ele dirige durante 4 horas, 4 horas com uma velocidade de 90 km por hora. Depois, ele dirige 4 horas de novo, mais 4 horas de direção, com uma velocidade agora de 100 km por hora de 100 km por hora. Show? Qual é a velocidade média do automóvel ao longo de toda a viagem? Gente, aqui não tem aquele lance do bizu, tá? Aqui você tem que entender que você precisa de todo esse espaço, tá? Porque velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, eu preciso de todo esse deslocamento, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é calcular todo esse deslocamento, tá? Como é que eu vou fazer isso? Deus vê tudo. Então, toda essa distância vai ser 90, que é a velocidade, vezes 4. Isso vai dar 360 km. Esse é o primeiro percurso. No segundo percurso, a mesma coisa. Deus vê tudo. Estou calculando essa distância aí. O que ele fez agora, durante 4 horas, dirigindo numa velocidade de 100 km por hora. Vai ficar 100 vezes 4. Logo, isso vai dar 400 km. Na segunda parte, nessa terceira parte, melhor dizendo, ele não andou nada, tá gente? Ele ficou parado. Nessa outra parte, de novo, Deus vê tudo. Ele andou 60 em uma hora. Então, ele andou 60 km. Bom, como o deslocamento é tudo isso daí, não é? Tudo isso daí, vai dar 360 mais 400 mais 0, aquela hora que ele não andou nada, mais 60. E o tempo vai ser todo o tempo, tá gente? Todo o tempo, até o tempo que ele ficou parado. Então, vai ser 4 mais 4 mais 1 mais 1. Eu estou fazendo aqui passo a passo, mas você já poderia ter somado direto, tá bom? Então, vamos lá. 360 mais 400 dá 760. 760 mais 60 vai dar 820. 820 dividido por 4, 8, 9, 10. Corta zero, corta zero. Resposta, 82 km por hora. Resposta, letra T. E aí, tranquilo? Bom, essas foram as questões de Física 1 que caíram no simuladinho. Conceitos iniciais de cinemática, velocidade média. Agora, a gente vai falar sobre as questões do nosso grande mestre Bruno, que foi sobre termometria, escalas termométricas. Então, vamos lá ver o que tem nas questões e vamos corrigir juntos. Segura aí. Bom, vamos lá, galera. Questãozinha de orelhinha a orelhão. Se você está ligado na plataforma Física Dinâmica, assim eu explico esse bizuzinho para resolver essa questão, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai resolver a questão? Um termômetro de mercúrio é calibrado de modo que a temperatura zero corresponde a 4 centímetros. Então, a temperatura zero corresponde a 4 centímetros de altura. Enquanto que a temperatura 100 corresponde a 8 centímetros. Eu quero saber a fórmula, a função termométrica que relaciona tempo e altura. Vou desenhar aqui dois termômetros, tá? Vou desenhar dois termômetros. Esse aqui vai ser da temperatura e esse aqui vai ser da altura. E vou colocar suas correspondências. Zero corresponde a 4 centímetros. 100 corresponde a 8 centímetros. Aqui é a nossa temperatura e aqui é a nossa altura. A partir de agora, eu vou fazer uma setinha do orelhinho a orelhão. Orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Orelhinha, T menos zero. Não precisa nem colocar, tá? Sobre 100 menos zero. É igual a H menos 4. Orelhinha, orelhão. Ó, orelhinha, T menos zero. Orelhão, 100 menos zero. Orelhinha, H menos 4. Orelhão, 8 menos 4. Bom, feito isso, agora só continuo a conta. T menos zero dá T. 100 menos zero dá 100. H menos 4 dá H menos 4. 8 menos 4 dá 4. Beleza? Vou fazer xandão. Multiplicar cruzado. 4T é igual a 100 que multiplica H menos 4. Agora eu vou dar uma olhada nas alternativas para saber se tem alguma coisa que está batendo com aquilo ali. Ó, tem um T que é igual a 100 que multiplica H menos 4. Não, tem um T aqui. Porque tem um 4, tá? Então, eu vou fazer esse 4 passar para o outro lado, tá bom? Então, T é igual a 100 que multiplica H menos 4 sobre 4. Repare que em todas as alternativas ele isolou o T. Foi o que eu fiz aqui. Vou dividir aqui, ó. Simplifica por 4 dá 1. Simplifica por 4 dá 25. 25 que multiplica H menos 4. Olho novamente para as alternativas para ver se tem essa resposta. T é igual a 25 que multiplica H menos 4. T é igual a 25 que multiplica H menos 4. Cuidado, hein? Ó, essa que eu já sei que não é, certo? Ó, 25 menos 4. Não, não é isso. Tem um parênteses aqui, tá? Dá para não cair na pegadinha. Então, eu vou fazer agora a distributiva, tá bom? 25 vezes H vai dar 25H. Menos 4 vezes 25 vai dar 100. Então, T é igual a 25H menos 100. Tem essa resposta? Tem. T é igual a 25H menos 100. Resposta, letra D. Tá? Resposta, letra D da questão número 43. E aí? De boa? Vamos para a próxima questão agora? Então, vamos seguir para a próxima questão. Bom, vamos agora para a questão número 44. Manuel criou uma escala termométrica atribuindo valores de menos 20 graus M e 30 graus M aos pontos de gelo e vapor da água, respectivamente. Na escala de Manuel, a temperatura 50 graus M e 30 graus M corresponde a A é a questão parecida com a questão anterior. Eu também vou ter que criar os dois termômetros, fazer os pontos correspondentes e descobrir a fórmula para calcular. Tá bom? Então, como ele já me deu a temperatura que ele quer, então não preciso fazer a função, já posso fazer direto o cálculo da temperatura. Beleza? Mesmo bizu, gente. Tá? Vou desenhar aqui os dois termômetros. Vou colocar aqui a escala M do Manuel e vou colocar aqui a escala graus Celsius. Porque ele quer saber quanto na escala Manuel corresponde 50 graus Celsius. Certo? Então, vamos lá. A escala M. Ele falou que esses valores correspondem o de gelo e o vapor da água. Certo? Então, o menos 20 do Manuel corresponde ao zero do grau Celsius, que é o zero que corresponde à fusão do gelo, né? O gelo passando para a água, ponto de gelo. E do Manuel, o 30 equivale ao vapor da água, não é? A água entrando em ebulição e virando vapor, que vale 100. Tá? Então, menos 20 equivale a zero e o 30 equivale a 100. Eu quero saber quanto que na escala Manuel equivale a 100 a 50 graus Celsius. Chique? Vamos lá? E aí, a gente vai fazer de novo o quê? Orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Se você não pegou, é hora de pegar. Ó, M menos 20. Cuidado, tá? M menos menos 20, tá? É isso menos isso. Sobre 30 menos menos 20. Cuidado, o pessoal erra muito isso daqui, tá bom? Então, eu fiz, ó, orelhinha, orelhão. Então, M menos menos 20 e 30 menos menos 20. Agora, do outro lado, orelhinha. 50 menos 0, 50. Orelhão. 100 menos 0, 100. Agora, aqui tem várias formas de fazer. Você vai depender da sua habilidade matemática, mas eu vou fazer aqui da forma que eu acho que vai ser mais lógica para você. M menos menos 20 vai dar M mais 20, tá? Sinal negativo ali, troca o sinal de dentro. 30 menos menos 20 vai dar 30 mais 20, que é igual a 50. Chique. Aqui, eu já vou fazer, ó, e simplificar. Corta 0 com 0, divide por 5, dá 1, divide por 5, dá 2, tá? Vou agora multiplicar cruzado. Vai ficar 2 que multiplica M mais 20, igual a uma vez 50, 50. Poderia ter feito outra coisa ali, mas eu preferiria fazer desse jeito, tá bom? Bom, vou pegar esse 2 que está multiplicando e não vou fazer distributivo. Vou passar para o outro lado dividindo. M mais 20 é igual a 50 dividido por 2. Posso fazer isso? Pode. É mais fácil do que ficar fazendo distributivo para depois ficar passando para lá e para cá. Eu acho mais fácil. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar M mais 20 sobre 25, certo? M vai ser igual a 25 menos 20. M será igual a 5 graus M, tá bom? Resposta, letra B. Tranquilo? Foi de boa? Então, vamos agora para a próxima questão, tá? Questão número 45 do nosso simuladinho Claudino Preparatório. Vamos lá, galera. A diferença de temperaturas de 1 Fahrenheit na escala Celsius vale? Essa diferença é a variação, tá? Então, essa variação na escala Fahrenheit de 1 grau Fahrenheit equivale a quanto na escala Celsius? Quando a gente fala de variação, a fórmula que a gente usa é variação em Celsius sobre 5 é igual a 1 sobre 9, tá? Substituir. Bom, multiplica cruzado. 9 ΔC é igual a 5. ΔC é igual a 5 sobre 9, tá bom? Dividindo aqui 5 por 9, você vai achar aproximadamente 0,56 graus Celsius. Vamos fazer aqui, se você tiver com dificuldade, ó, 5 dividido por 9. Falta 0 aqui, mais 0. 5 vezes 9, 45. Para chegar a 50, falta 5. Vou descer um outro 0 que não existe mais porque eu já desci tudo, tá? Então, ficou 50 dividido por 9, que vai dar quanto? 50 dividido por 9 vai dar 5 de novo. 5 vezes 9, 45. E aí vai ficar fazendo ali, blá, 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 direto. Então, a resposta arredondando, tá? Porque eu daria um outro 5 aqui. Aí, quando dá 5, você joga para cima, tá? Abaixo de cima você não joga, de 5 para cima você joga, tá bom? Então, fica 0,56, tá? Então, resposta letra D. Essa reta do arredondamento tem algumas variações, mas pela resposta aqui não teria como ser como outro valor. Então, fica sendo a letra D mesmo a resposta da questão 45. E aí, foi? De boa? Vamos para a próxima? A próxima e agora a questão número 46. Segue aí, tá? Questão número 46. Bom, nos laboratórios de física de baixas temperaturas é comum o uso de hélio líquido, como fluido refrigerante, tá? Blá, 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 blá. A temperatura de ebulição normal do hélio é de 42,4,2 Kelvin. Então, a temperatura de ebulição do hélio é 4,2 Kelvin. Como se expressa essa temperatura na escala Celsius, aproximadamente? Bom, ele quer saber quanto que vale essa temperatura na escala Celsius. Então, fórmula de conversão. C sobre 5. C sobre 5. É igual a K menos 273 sobre 5. Bom, é muito comum já que quando é sobre 5 a gente nem coloca, né? Porque tem que cortar já. Quando é Celsius para Kelvin, a gente nem coloca esse 5. A gente já faz direto. Então, na escala Celsius, o 4,2 menos 273, onde tinha K substituído por 4,2, vai ser igual a menos, tá? Vamos fazer a conta. Tem que subtrair agora os modos, né? 273 menos 4,2. Nessa que a Tietê até ensinou. Aqui, como não tem nada, vou colocar o zero. Empresta aqui vai ficar 10 dividido por 2, 8. Ficou valendo de 2. 12 dividido por 4 dá 8 também. Ficou valendo de 6. 268,8. Não tem essa resposta, tá? Menos 268,8 não tem. A resposta aqui aproximada é menos 269. Fechado? Questão número 46 já foi também. Vamos para a próxima, questão número 47? Bom, questão 47, gente. Vamos lá. Um estudante observa que, em certo instante, a temperatura de um corpo na escala Kelvin é de... Temperatura em Kelvin, vou colocar desse jeito, é de 280 Kelvin. Beleza. Após 2 horas, após 2 horas, vou botar assim, Esse estudante verifica que a temperatura desse corpo é de 86 de graus de Fahrenheit. 86 de graus de Fahrenheit. Nessas 2 horas, a variação da temperatura em Celsius. Ele quer saber a variação da temperatura em Celsius. Bom, tem duas maneiras de fazer aqui, tá? Você passa tudo para Kelvin e faz a variação de Kelvin, que é a mesma coisa que a variação em Celsius. Tá bom? A variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Tá? Então, você passa esses 86 para Kelvin e faz a variação. Ou passa todo mundo para Celsius e depois faz a diferença entre elas. Eu vou fazer a primeira maneira. Eu vou passar de Fahrenheit para Kelvin. Tá bom? Então, vamos lá. É... A varia... A temperatura, né? A temperatura, passar de Fahrenheit para Kelvin. Então, vamos lá. Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Vou passar para Kelvin, tá? Vou passar isso daqui para Kelvin. Então, 86 menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. 86 menos 32 vai dar 54. 54 dividindo por 9 dá 6. Já fiz direto, tá bom? Esse 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Ah, eu não parado, não entendi, não. 86 menos 32 dá 54. 54 por 9 dá 6. 5 está dividindo, passa para K multiplicando. Vai ser igual a K menos 273. 5 vezes 6 dá 30. Mais 273. Já peguei o menos 273 e já passei para esse lado somando. Então, a temperatura em Kelvin vale 200... Não, 303. 30 mais 273. 303, 303 Kelvin. Agora, vamos fazer essa variação, tá? Então, a variação em Kelvin vai ser 303 menos 280. Essa variação em Kelvin vale 23 Kelvin. Bom, como ele quer saber em Celsius, a variação de Celsius é igual a variação de Kelvin. Se em Kelvin variou 23 Kelvin, em Celsius variou 23 graus Celsius. Resposta que está na letra A. Foi? Chique! Vamos agora, então, para a questão número 47. Então, galerinha, questão número 48. Essa questão eu não precisaria nem fazer conta, tá? Porque esse valor já é conhecido, é um valor meio que decorado. É menos 40, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nesse valor, tá? Ele quer saber quando que o valor numérico na escala Celsius é o mesmo na escala Fahrenheit. Então, eu vou botar aqui, tá? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Como ele quer que os valores sejam iguais, eu vou falar que tanto C como F é igual a X. X sobre 5 é igual a X menos 32 sobre 9. E vou descobrir que X é esse. Multiplica cruzado. 9X é igual a 5 que multiplica a X menos 32. 9X é igual a 5X, 5 vezes X, menos 160, 5 vezes 32. 4X é igual a menos 160, tá? 9 menos 5, 4. X é igual a menos 160 sobre 4. Ou seja, menos 40. Como já tinha sinalizado para vocês. Bom, essa foi a correção do nosso simuladinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só chamar. E lembre-se, eu sempre estou com vocês. Até o final da sua preparação. Mac. E lembre-se, eu sempre estou com vocês. E lembre-se, eu sempre estou com vocês.